Qual a relação entre um pastor neopentecostal e o caso do Didi, que recentemente foi acusado de abuso? Eu não posso falar essa palavra aqui. Qual a relação entre ele e esse pastor que é tão famoso lá? Lembrando que nós podemos estar diante de uns maiores escândalos de Hollywood. E é sobre essas coisas que a gente vai falar nesse vídeo. Você já ouviu falar no Jakes? É um bispo muito famoso nos Estados Unidos. Alguns chamam ele de pastor, mas na verdade ele é bispo. Lembrando que durante muito tempo ele foi tutor do Didi, que foi agora recentemente acusado de abuso contra mulheres e também crianças. E a gente vai falar sobre tudo isso. A primeira coisa importante. O Jakes, durante muito tempo, ele foi tutor do Didi. Depois de um tempo, ele foi convidado para participar de uma de suas festas. É aí que começa o BO. Recentemente, a polícia norte-americana incluiu o nome do Bispo Jakes na lista de investigação sobre esse caso tão absurdo. E o jornal local disse o seguinte. Por que o pastor da mega igreja de Dallas, Tidei Dakes, foi mencionado no processo contra Sam Didi, que é o nome do rapper que é muito famoso. Lembrando que durante muito tempo, muitas pessoas falaram sobre o que acontecia durante as festas do Didi. E alguns diziam, né? É impossível ter alguma coisa na festa do Didi, porque tudo que acontece ali, acontece com pessoas famosas. Então, se realmente acontecesse alguma coisa diferente, realmente as pessoas que são famosas, os atores, os cantores, iriam falar alguma coisa. Mas, gente, não é bem assim que funciona. Olha só o que ele fazia. Ele ameaçava as pessoas e, posteriormente, oferecia um valor X para que essas pessoas ficassem caladas. É aí que entra o T.D. Jakes, que é o Bispo famoso em Dallas. Para você que não sabe, ele foi mentor do Didi durante muito tempo. E sabe o que aconteceu? Saiu um noticiário de que o Didi, ele tinha abusado de uma mulher. E para ele ficar bem na fita, o que ele fez? Ele começou a frequentar uma igreja evangélica, que, na verdade, é uma igreja neopentecostal. Que tem a ideia da trilogia da prosperidade, confissão positiva. É a igreja do Jakes. Mas, enfim, é aqui que começa o B.O. O Didi, ele foi até o Jakes e ele pediu algumas orientações. Ele confessou seus pecados, falou realmente o que tinha acontecido. Mas, ele não falou a verdade. Ele falou a mentira dele. E o Jakes acabou acreditando e tudo mais. Perdoou ele, né? Nós sabemos muito bem que tudo que o Didi fez até hoje são práticas imorais, contrárias à Bíblia. Lembrando que o Didi, ele é cristão. É isso mesmo. Viu que um cristão também pode ser um demônio ao mesmo tempo? Então, tome cuidado. Como que a gente vai conhecer as pessoas? Pelos seus frutos. Você olha para esse rapper, que foi até mesmo investigado pela morte do Tupac. Você realmente crê que esse cara aí é um homem de Deus? É claro que não, gente. O interessante é que durante as reportagens que eu estava assistindo, né? E também lendo, eu tive que traduzir algumas informações. E durante esse tempo que eu estava investigando sobre a vida desse rapper, né? Através de informações, noticiários. Eu descobri algumas coisas interessantes. Olha só esse noticiário. A igreja que atraiu Justin Bieber e outros astros usando shows de rock e Instagram. Lembrando que essa igreja aqui citada pela BBC News Brasil é a igreja Hillsong, que é uma das maiores que tem nos Estados Unidos. Lembrando que nós estamos falando de duas megas igrejas, tá? A Hillsong e também a igreja do Jake's, que é uma igreja neopentecostal enorme. E essas igrejas, gente, atraem essas pessoas famosas. Porque tem uma boa mídia, o assento é confortável. Tem algumas igrejas, por exemplo, a Hillsong na Austrália, em algumas partes. Tem McDonald's, tem tudo, gente. Tudo dentro da igreja. E essas atrações chamam a atenção das pessoas. E com o Diddy não foi diferente. Ele procurou o Jake's e começou a falar sobre a sua vida. Lembrando que... Por que eu trouxe essa informação, né? Do Justin Bieber? Essas megas igrejas atraem pessoas carnais. Essa é a verdade. O Justin Bieber, recentemente, saiu um noticiário sobre ele. De que, provavelmente, ele foi abusado pelo Diddy. Bem antes, né? De ele frequentar a igreja. Provavelmente, ali, em meados de 2011, 2012. Então, quando ele era bem jovem mesmo. Então, o Diddy aproveitou o período de juventude, de adolescência do Justin Bieber e abusou dele. Isso daí é alguns dados que eu encontrei na internet. O interessante é que, quando a gente começa a pesquisar a história dessas celebridades de Hollywood, a gente começa a descobrir algumas coisas. Por exemplo, o Justin Bieber disse que tinha algo no seu coração que estava incomodando há muito tempo, que ele precisava de Deus. Ele decidiu, então, frequentar a igreja Hillsong. Hoje, ele não frequenta mais essa mega igreja. Mas, perceba, tudo tem ligação com a fé, com a religião. Então, o Diddy, ele tentou reconciliar a sua moralidade procurando o Jakes. Porque é o seguinte, o bispo Jakes, ele é muito famoso lá em Dallas. Tipo, ele é o porta-voz principal da categoria evangélica em Dallas. Ele é muito importante. Então, se um líder religioso dizer o seguinte, Olha, esse rapaz aqui, esse rapper, ele não é culpado dessas acusações. Ele vive com a gente aqui de uma forma boa, agradável, dá um bom testemunho. Então, o Jakes falar isso seria uma coisa grandiosa para o Diddy. E, realmente, ele falou algumas coisas dizendo que ele era um bom rapaz. Só que, com o tempo, ele foi percebendo que as notícias foram se espalhando, foram aparecendo. E ele disse, ó, tudo que eu falei, gente, não tem nada a ver, tá? Os relatos estão aí. E sabe o que é interessante? Recentemente, saiu um vídeo, que eu não sei se é fake. Tem vários noticiários falando sobre esse vídeo. Eu não consegui encontrar. Eu apenas li sobre o que tinha acontecido. De que o Jakes, provavelmente, provavelmente, também participou das festas do Diddy. E, agora, a coisa fica feia. E, olha só que interessante. Depois de um tempo, a polícia conseguiu descobrir o que estava realmente acontecendo na grande mansão do Diddy. E, olha só esse noticiário. Advogado fala das mil garrafas de óleo de bebê encontradas na casa do rapper. Gente, mil garrafas. Mil. Sabe pra que ele usava essas garrafas? Para lubrificar as suas vítimas. É isso mesmo que você está pensando na hora H ali. Então, ele fazia isso durante os seus eventos, as suas grandes festas na sua casa, na sua mansão. E existe noticiários dizendo que o Jakes também participou dessas festas. Só que, assim, gente. O Jakes, ele é muito respeitado lá fora. Falar que ele participou de uma festa tem que ter muita evidência. Porque nós estamos falando de um bispo muito renomado nos Estados Unidos. Uma coisa interessante que a gente vai entrar agora é sobre algumas pessoas que falaram sobre esse caso há muito tempo. E muita gente não percebeu sobre o que estava acontecendo com os abusos que o Diddy estava fazendo com outras pessoas. Vamos falar sobre isso também. Uma das pessoas principais que falou sobre isso foi o Kanye West. Olha só, gente. Eu não concordo com muitas coisas que o Kanye West diz por aí. Inclusive, recentemente, ele tinha se convertido ao Evangelho, entre aspas. Porque, na verdade, ele não sabe no que crer. Se crer na Kabbalah ou em alguma religião esotérica. Ele não sabe. Diz ele que crê em Jesus. Por incrível que pareça, ele lançou um álbum cristão que ficou muito famoso. Inclusive, muitas músicas hoje em dia dele, que ele fez, estão rolando aí pela internet. Tem muitas pessoas que cantam ainda hoje. Mas, enfim, eu não concordo com muitas coisas que o Kanye West fala por aí. Mas, às vezes, ele fala algumas verdades que a gente tem que ouvir. Deixa eu falar uma coisa importante. Há um tempo, quando ele estava nesse período, nessa transição do mundanismo para o cristianismo, essa conversão, ele teve um choque de realidade quando ele se deparou diante de algumas composições. Tem uma história que é o seguinte. Ele estava em uma gravadora muito famosa de Hollywood. E um dos diretores disse o seguinte. Olha, aqui você não pode falar sobre Jesus. Você pode cantar sobre a Bíblia, mas sem citar nenhum Deus. Depois, o Kanye West não concordou com o que aconteceu e ele rompeu com aquela gravadora de Hollywood. Gente, então, essa é a mente satânica de Hollywood. Muita gente sabe do que está acontecendo. Muita gente sabia do que estava acontecendo. E essas pessoas ficaram caladas por causa de dinheiro, por causa de influência. Agora, eu não sei se é o caso do Jakes. Um outro fato interessante é que depois perguntaram para o Jakes se realmente ele participou das festas do Didi, na sua grande mansão, onde tinha ali muitas mulheres e homens, né? E ele negou. Daí ele respondeu para um repórter, ou, se eu não me engano, ele fez uma declaração na sua igreja, afirmando o seguinte. Se tudo fosse verdade, tudo que eu teria que fazer seria me arrepender, sinceramente, do meu coração. Mas não preciso me arrepender, disse... Então, olha só o que ele disse. Se tudo for verdade, ou seja, aquilo que as pessoas estão falando dele, o que resta a ele é se arrepender. E isso é bíblico, tá? Arrependimento, mudança de vida, metanoia, transformação de mente. E isso tem que ser feito, tá? Mas o que me entristece, realmente, é olhar para o Didi e outros famosos de Hollywood que usam ali uma cruz no peito e dizerem que realmente são pessoas cristãs. Isso, pra mim, gente, é escárnio. É uma blasfêmia contra o cristianismo. Quando eu vejo o que o Didi fez contra mulheres, homens, crianças... Gente, é um absurdo. A gente vê que tudo que está acontecendo hoje em dia no mundo são profecias bíblicas. Tudo que está acontecendo são profecias. Não para por aí. Até pessoas que vieram de vertentes religiosas estão apoiando o que Didi fez. Inclusive, saiu no relatório da polícia norte-americana. Por exemplo, a Beyoncé, pra quem não sabe, ela era da igreja. Ela cantava na igreja. Jay-Z, não sei, mas a Beyoncé, sim. E outros também artistas de Hollywood. Que, na verdade, tem alguns ali que ainda entendem que são cristãos. Então, a Beyoncé, por exemplo, ela já disse que ela é cristã. Ela crê em Jesus Cristo. Mas quando eu olho pra ela e outras pessoas que saíram nesse relatório, eu fico muito triste, porque isso daí é um mau testemunho. Pessoas que dizem que são evangélicas se prostrando diante da luxúria deste mundo. Gente, isso daí é um escárnio contra Deus. Eu acho que essas pessoas não deveriam nem levar o nome de Cristo na boca delas. É uma blasfêmia contra o nome do Senhor Jesus. E parece que não é somente essas pessoas que estão envolvidas, tá? Parece que existem um monte de pessoas que estão envolvidas nesse negócio aí sodomita de luxúria, tá? O Will Smith e seu filho, por exemplo. Então, tudo isso daí tá armado, gente. E por que eu trouxe à tona esse assunto que é tão importante? Porque, se vocês perceberem, até mesmo algumas igrejas acabam escondendo esse tipo de pecado, esse tipo de crime. Porque isso aqui é um crime. Quando você abusa de uma criança, isso é um crime, gente. Isso daí você pode até confessar para o pastor. Mas, imediatamente, o pastor tem que ligar para a polícia. Porque nenhuma igreja pode apoiar isso, tá? E se realmente o Jake's participou dessas festas, gente, a coisa vai ficar séria. Porque é o seguinte, o Jake's vem todo ano pregar aqui no Brasil, tá? Eu não vou citar nem a igreja. Então, gente, nós podemos estar diante de um dos maiores escândalos de Hollywood de toda a história. Sabe, gente? E tem gente religiosa envolvida. É isso que me intriga. Eu não consigo olhar para essas pessoas e dizer o seguinte, olha, essas pessoas são cristãs. Agora, o caso do Jake's, né? O bispo lá de Dallas, a polícia tem que investigar. Tem que verificar se realmente ele participou. E se ele participou, ele tem que falar a verdade. Olha, você viu o que aconteceu? ou você apoiou ou você ignorou? Então, ele tem que relatar, tem que testemunhar o que aconteceu realmente. Porque quem não deve, né? Não deve temer a nada. Então, gente, Hollywood é essa podridão aí, tá? Não ache que, ah, aqueles filmes de Hollywood são maravilhosos e as pessoas são ali, né? Movidas de graça. Pare com isso, pelo amor de Deus. Olha só o que está acontecendo nos bastidores. Muita gente sabia e não falou nada. Lembra quando eu falei do Justin Bieber? Quando ele procurou uma igreja pra tirar essa coisa do seu coração, a polícia já disse que provavelmente ele foi abusado. Inclusive, existem relatos de que ele mesmo disse para um dos seus produtores que ele foi abusado pelo Didi. Mas é o seguinte, gente. Quando o Justin Bieber, ele procura uma igreja pra tentar tirar isso do coração dele, buscar uma fé, isso é muito estranho porque parece que ele estava sem saída. Eu não sei o que aconteceu, gente. Mas ele procurou uma igreja que tem um passado não muito bom. O Brian Houston, que é o pastor principal da igreja Houston na Austrália, em Sydney, ele encobertou durante muito tempo os abusos que o pai dele fez contra mulheres e crianças. Então é uma igreja que não tem um histórico muito bom pro Justin Bieber procurar. Mas enfim, gente. É todo esse rolo aí. Pessoas machucadas, magoadas, procurando Deus. Pessoas que dizem que tem Deus e tem Satanás. Então essa é a bagunça. Agora, vamos esperar o que vai acontecer. Eu acho que muitas cabeças vão rolar ainda. Tá bom? Então, gente, esse aqui foi o nosso vídeo. Não se iluda com Hollywood. Hollywood é uma porcaria. Ah, e por último, olha só. Lembra daquele filme O Som da Liberdade? Tá aí. Pra quem disse que era apenas uma teoria da conspiração, tá aí as provas. Pra quem duvidou do filme, e agora? Então é isso. Esse foi o nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.